E aí galera, gravar um vídeo dando uma volta aqui no pasto Luquinha tá lá em riba Tá meio de nua já galera E aí galera, isso aí foi só um vidinho à toa mesmo Tô dando uma vortinha aí, mostrando pra vocês O pastinho tá bom, não dá pra ver direito Falar pra vocês galera, que o dinheiro entrar aqui Eu já vou fazer o sorteio de um freio pra vocês E valeu aí dos 5 mil inscritos Agora vão chegar no 6, se Deus quiser E se vocês não for inscrito, deixe seu like aí Se inscreve, compartilha com os amigos Ajuda nós aí, falou!